E olha pessoal, olha que assunto sério a parte de agora. Coloca as imagens na tela pra mim. Uma criança de dois anos e meio, uma criança, pessoal, piquititinha, foi encontrada andando pela rua sozinha, em Dourados, hein? Pessoal, a mãe da criança se manifestou nessa manhã, prestou depoimento à delegacia. Agora, André, o delegado, né, que encontrou essa criança, ficou ali com essa criança, é algo absurdo. Uma mãe deixava a criança de dois anos e meio, André, sozinha. O que a mãe falou pra polícia hoje pela manhã? Bom dia pra você. Bom dia, Rodrigão. Olá pra todos que nos acompanham. Olha só, um caso realmente, como você disse aí, inusitado, viu? Daqui a pouco eu explico certinho o que essa mamãe falou pra polícia aí, viu? Não era só ela, não, também a avó biológica. Mãe e avó biológica foram até a delegacia prestar depoimento. Mas antes eu te conto o seguinte, esse caso ocorreu na madrugada, nesta madrugada, no bairro Deoclésio Artuzzi, que é a região área sul aqui de Dourados, um bairro bem populoso, viu? E essa criança estava bem na rua D2, que é uma rua que tem bastante casa. Era por volta das 3h15 da madrugada, ela estava sozinha, andando por essa rua aí, com uma mamadeira nas mãos, com pouca roupa e com muito frio. E foi encontrada por uma doméstica, uma moradora do bairro, de 47 anos de idade, que estava dando umas voltas e de repente se deparou com essa cena inusitada. E sobre isso, nela acabou chamando a polícia militar, e a polícia militar, inclusive, levou essa criança pra delegacia. Mas vamos ver o que a PM falou sobre esse caso. A própria senhora que localizou a criança, ela verificou que ela estava com poucas vestimentas. E segundo os próprios relatos dela, ela providenciou algum agasalho, alguma roupa mais quente pra essa criança não passar tanto frio. De pronto, a polícia militar acionou os órgãos competentes, que no caso é o Conselho Tutelar, e encaminhou pra delegacia pra que sejam tomadas as medidas cabíveis. É, como a gente viu agora há pouco, até o delegado ficou surpreso com essa situação aí. E o caso foi registrado, como foi de madrugada, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui do Dourados, a DEPAC, e depois distribuída agora pela manhã pra segunda delegacia de polícia, que é responsável pelo bairro ali. Só que daí, enquanto estava sendo registrada essa ocorrência, a mãe e a avó biológicas aí dessa criança, desse bebê, que é um menino de dois anos e meio de idade, elas foram até o Conselho Tutelar que estava com a criança. No Conselho Tutelar, elas disseram o seguinte, contaram que a criança fica responsável por uma irmã dessa mãe aí, que tem 17 anos de idade, outra adolescente, que também cuida de duas crianças, que são filhos da avó. Nesse caso aí, nesse caso, as duas, tanto a mãe como a avó, estavam trabalhando em um frigorífico da cidade. E como a adolescente fica responsável pela cuidar dessas crianças na madrugada, infelizmente a adolescente, que também é outra criança, acabou dormindo, uma menina de 17 anos, acabou dormindo e aí o bebê saiu pelas ruas e, graças a Deus aí, por sorte, foi encontrado por essa mulher de 47 anos de idade, moradora do bairro. Um desfecho feliz para essa história, né, Rodrigão? Mas a mãe vai ter que esclarecer na polícia aí essa situação ainda, ela está prestando depoimento nesse momento para a Delegacia de Polícia, mas o Conselho Tutelar falou para nós que ela vai poder rever a guarda dessa criança. Eu volto com você aí no estúdio. Bom, obrigado, viu, André. Que história, hein? Que história no Estágio Alerta. Eu atualizo também. Bem...